Irmãos, não mantenhas na bãe a bães tudo, não mantenhas dignidade, não mantenhas de amizade. Bom, não é bem bãe a bães, lei bães, que é que o site do Tchivel escrevi, do Tchivel é um serviço de informação alemã, mas tem essa versão também na português, ok? Essa versão, até lá que não é bom guinense que trabalha aqui, Brahim Adarami. Escrevi sim a falar, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau foi reaberta hoje com restrições aos deputados, impedidos de entrar nas instalações deste órgão desde que foi dissolvida pelo presidente da república há mais de três meses. A decisão de reabertura foi anunciada pelo governo de iniciativa presidencial e executada pelo Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, Salvador Soares, que esteve no Parlamento a transmitir as diretrizes ao secretário-geral da Assembleia. As diretrizes, como explicou o comissário da POP, são que o Parlamento vai estar aberto para os funcionários puderem entrar e trabalhar normal, assim como as comissões permanentes e especializadas. Questionado sobre se os eleitos também poderão entrar, o comissário respondeu que os deputados é uma outra coisa. Salvador Soares prosseguiu explicando que a porta do hemiciclo foi mandada fechar por uma questão de segurança, mas as chaves dos gabinetes estavam com os próprios donos. Neste momento, a porta vai ser aberta e cada um vai poder entrar no seu gabinete para fazer os trabalhos administrativos normais. Sobre, neste caso, a presença das forças de segurança no recinto do Parlamento, disse que ali tem sempre forças de segurança para garantir a segurança da Assembleia. Simplesmente espetacular, na forma como esse comissário fala. explicou ainda que a ordem de reabertura do Parlamento veio do chefe do governo e quanto à chave do edifício, afirmou que a força de segurança não tem nenhuma chave. Simplesmente colocou elementos na porta para poder garantir a segurança até uma nova ordem. Já saiu uma nova ordem que os funcionários podem poder entrar nos seus respectivos gabinetes. É para isso que nós estamos aqui. O secretário-geral do Parlamento, José Carlos Rodrigues da Fonseca, não prestou declarações à comunicação social indicando que não tem autorização para dizer qualquer coisa. Simplesmente foi convocado para assistir a este ato de reabertura da porta da Assembleia Nacional Popular. O Parlamento está fechado desde o dia 4 de dezembro de 2023, data em que o presidente da República, Omar Ossi Sokoembalo, decidiu dissolver a Assembleia Nacional Popular, que contava com uma maioria da plataforma Aliança Inclusiva P.A.I. Terra Aranca. Com a dissolução do Parlamento, da maioria liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guilherme Cabo Verde, PAGC, o chefe de Estado substituiu também o Executivo por um governo de iniciativa presidencial. A fonte do governo disse à Lusa que o primeiro-ministro Rui Duarte Barros recebeu orientações do presidente da República no sentido de entregar as chaves aos responsáveis da Assembleia. A fonte indicou que o único órgão da Assembleia Nacional Popular que não vai retomar é a plenária. Se Sokoembalo evocou como justificativa para a dissolução da Assembleia uma tentativa de golpe de Estado que estaria a ser preparada no país em univência com o Parlamento. Vários setores guineenses, entre os quais partidos políticos, têm contestado a medida, apontando que a Constituição da República da Guiné-Bissau não permite que a Assembleia seja dissolvida nos 12 meses após as eleições legislativas. As eleições legislativas que deram a maioria à coligação PA e Tararancá realizaram-se em junho de 2023 e o Parlamento foi dissolvido seis meses depois. O presidente da Assembleia, Domingos Simões Pereira, atualmente no estrangeiro, desencadeou ações diplomáticas no sentido de pedir apoios à comunidade internacional para a retoma em pleno do funcionamento do órgão e a reposição da ordem constitucional. A mim, sinceramente, em tarde de Meirão, capacidade que esse comissário tem de poder manipular a situação com uma ordem dada para o chefe de governo para fazer reabertura do Parlamento para, pelo menos, permitir que tenha funcionamento dos serviços administrativos. Claro que quem dá ordem e que é chefe de governo, e que existe nenhum tipo de chefe de governo, existe um único, alguém que falou como ele é chefe, o Maurício Coimbalo, ele que está da ordem, para o Parlamento fichado e abrido, para o Supremo Tribunal fichado e abrido, para a prematura fichado e abrido, o único alguém que está da ordem é ele. Então, Rui Duarte Barros não tem nenhum tipo de autoridade de mandar abrir ou fechar o Parlamento. Tudo tem que ser com a decisão de uma do Sissão Coimbalo. ponto final, que tem mais de nenhum tipo de conversa. E outros factos, que te mostram o sentido de manipulação desse tal comissário, como ele é fichado ao Parlamento para poder garantir segurança. Sinceramente, é comissário. Nunca se viu. A mim não vi esse vídeo ainda, há ontem, algumas horas atrás. me fica assim, me pensa, como é que é possível, para alguém ter coragem, de vir publicamente, para vir fazer um tipo de declaração dessas. Mas é claro de como, ele também, e mandado não para ser chefe, para vir fazer esse tipo de declarações. Porque ele também, e um dos golpistas, e ele, e tem que vir apresentar publicamente, para também se imaginar por ir queimado. Imagem a ósseca por ir queimado, só de uma do Sissão Coimbalo. E tem que também, que pega aqueles outros, para ir tecer eles para o público, para que eles também queimam essa imagem. E esse comissário, para seguir a frente de guinenses, Canto Bias, diz aqui, é do golpe de Estado contra a Assembleia e contra o governo. Esse é muito, mas muito preocupante. E esse senhor, a mim, acha de como é, e tem que perceber de como é, que não é só tarde ou cedo, e não tem que mudar. Esse tipo de guinenses, são esses que estão par-se à frente, na hora que tem um golpe de Estado, simplesmente é que não tem condição de continuar trabalhando no Ministério, ou é que não tem vergonha de bater-se nas ruas, perante a sociedade, guinenses nas jovens. Porque todos, todo mundo, não é de alguma imagem. Uma passa, não é que os guinenses nas cidades, não é como é, e é bom. E que é pouco, por isso, não tem ninguém. Então, esse tipo de situação, guinenses que têm um bocadinho de inteligência, é que têm que bater-se ao público. E guinenses que têm um bocadinho de inteligência, é que têm que bater-se a participar de qualquer tipo de golpe de Estado. Porque, a mim, não é guinenses que está falando de golpe constitucional. Golpe constitucional e golpe de Estado, também, e mesmo o curso, é que têm nenhum tipo de diferença. Porque o que aplica golpe à Constituição, o que aplica golpe ao Estado. Então, esse que acontece, e que é simplesmente um golpe constitucional. Esse é um golpe de Estado, o que acontece. Que a gente desaplica contra o governo do povo e contra o parlamento do povo. E é bom, não está junto. Para Deus, abençoa a vossa. Para Deus, abençoa a guinemissão. Vou partilhar no canal, vou subscrever. Vou colocar gosto no vídeo, a vossa que gosta. A vossa que gosta, vou colocar não gosto também. Um abraço e muito obrigado. 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 Obrigado. Um abraço e muito obrigado.